E o INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária, está monitorando os casos de ferrugem nas lavouras de soja de Mato Grosso. Cinco casos da doença já foram registrados aqui no estado, o que é muito preocupante. Causada por um fungo que surgiu na Ásia, porém se espalhou e chegou no Brasil, a ferrugem asiática pode causar danos aos produtores de soja de todo o país, pois se destaca pela agressividade e grande capacidade em reduzir a produtividade de soja. A ferrugem é a principal doença do ponto de vista econômico dentro do estado de Mato Grosso para a cultura da soja. Então é uma doença fúngica, ela ataca através de esporos e acomete as lavouras de soja do estado. O grande problema dela, altamente infecciosa e também causa uma perda de produtividade muito grande. Ainda segundo informações divulgadas pelo INDEA, no estado de Mato Grosso, cinco casos de ferrugens foram identificados. Hoje dentro do estado, confirmado pelo consórcio antiferrugem, que é coordenado pela Embrapa, são cinco casos. Então nós temos no município de Primavera do Leste, Santo Antônio do Leste, Campo Verde e atualmente agora o último Bom Jesus do Araguaia. O diretor técnico do INDEA traz ainda orientações aos produtores. Segundo ele, a prevenção é de extrema importância. A gente tem um controle e observado sempre, o produtor, a gente pede isso a eles, para que não deixe que chegue a um ponto do nível de dano. Então o produtor, com esses casos, já sabe que a doença está na sua região, então ele já se prepara, já faz o controle com fugicida, já prepara todo o seu manejo, para que ocorra o quê? A não dispersão do fungo por outras áreas. Além do trabalho de fiscalização, o Instituto de Defesa Agropecuária, o INDEA-MT, tem como objetivo também auxiliar os produtores rurais de todo o estado. O INDEA é um parceiro do produtor rural, ele não é só um órgão de fiscalização, então ele está sempre junto, dentro da técnica, auxiliando as propriedades rurais, orientando e também fazendo a fiscalização. Nós já fizemos 39 amostras, então nós já tivemos em 39 propriedades, fazendo coletas e fazendo as análises. Ponto positivo, das 39 só encontramos uma, então isso significa que o produtor tem feito o dever de casa e tem feito um bom acompanhamento das suas lavouras. E assim seguem os produtores de soja, tentando evitar a ferrugem e, consequentemente, evitando prejuízos futuros. Desejo uma ótima colheita, que a gente continue fazendo um bom trabalho, acompanhando e se preocupando sempre com as questões sanitárias do estado.